Pois é, estamos aqui no município de Lagoa do Barro, ao nosso lado aqui está a vereadora Dacir Coelho. Dacir Coelho é pré-candidata à prefeita. Então, Dacir, vamos iniciar essa entrevista e falar um pouquinho sobre esse seu desejo, sua vontade de fazer mais. Como você justifica essa decisão, Dacir? Para mim, primeiramente, quero aqui agradecer a presença de vocês e dizer que, para mim, é um grande desafio ser uma pré-candidata à prefeita pelo partido PT. Para mim, sempre foi um sonho e vai ser realizado, porque estou confiante em Deus, confiante na população de Lagoa do Barro, que tudo vai dar certo. Dacir, você é vereadora, você conhece bem os problemas de Lagoa do Barro, demonstra realmente esse seu esforço, essa sua vontade de fazer mais, todo o seu interesse por melhorias. Como você avalia, então, Dacir, de forma, claro, imparcial, a atual gestão? A atual gestão hoje está sendo uma boa gestão, mas, com certeza, tem mais para a gente procurar desenvolver no nosso município. Porque a nossa saúde, ela tem transporte para ser transportado às pessoas quando está necessitando para a capital, mas ainda está deixando muito a desejar os exames para ser realizado na nossa cidade. Nós não temos Raul X, nós não temos ultrassonografia, todos os exames de imagem que nós precisamos na nossa cidade, não é fornecida pelo município. E tem particular, mas a carência hoje que eu vejo nas pessoas, sempre fui uma pessoa que tive a minha vida, desde 31 anos atrás, acompanhando a gestão, toda a gestão que foi passada por aqui. E o que acontece é que eu conheço o município e a cidade da nossa querida Lagoa do Barro, nosso povo querido, e deixa muito a desejar na parte dos exames que pode ser oferecida aqui no nosso município. O orfatomologista, que era para ter um orfatomologista aqui oferecendo às pessoas carentes consultas, óculos, e não tem. Então, hoje, o meu desejo, o meu anseio, é que eu possa chegar a ser uma gestora do nosso município de Lagoa do Barro para estar vendo essa parte que é muito carente e que precisa ajudar as pessoas que estão sendo, no momento, passando por muitas dificuldades. Muito bem, Dacir. Realmente, esses exames são super importantes, são necessários, são precisos, para concluir aí, para dar início também ao tratamento das pessoas. Então, muito bem lembrado. Dacir, caso você seja eleita prefeita, como você espera um relacionamento com o governo do Estado, com o governo federal, com os deputados, se você for eleita prefeita do município? Como você espera se relacionar com as demais esferas? Eu espero ser um bom relacionamento, porque eu sou uma pessoa que, em primeiro lugar, gosto muito de fazer amizades, sou uma pessoa doada para as pessoas, como também o meu desejo é ter um bom relacionamento com o nosso deputado, com o nosso deputado, os nossos deputados estaduais, deputados federais, o nosso querido governador, Rafael Fonteles, que apoiei ele aqui, deu o maior apoio a ele, já estive com ele, já estive com o secretário dele, buscando recursos, já consegui algumas... melhoria para o nosso município, e o que eu mais, o meu aceito maior, é poder ter um bom relacionamento com o governo do Estado, os deputados, as secretarias, que nos oferecem bons atendimentos no nosso município, em todas as áreas que for necessário. Muito bem, até porque, Darcy, você é co-religionária aí do governador, Rafael Fonteles, espero até que a assinatura de imprensa do governador, através do sistema de raio de escuta do Palácio do Governo, Carnac, leve esta entrevista para o governador, ele vai realmente gostar, porque está vendo aqui o esforço, a dedicação, o respeito que Darcy tem por essa gente maravilhosa aqui do município de Lagoa do Barro. Então, Darcy, qual a sua mensagem para esse povo que merece o que é de bom, o que é de firme, o que é valioso, essa população guerreira, gloriosa, hospitaleira, uma mensagem para o futuro ainda melhor? A minha mensagem que eu deixo para todo o nosso povo querido, da nossa querida Lagoa do Barrense, é dizer que estou confiante em Deus, estou confiante na nossa querida população de Lagoa do Barro do Piauí, que você é uma vencedora para estar juntamente com o nosso presidente Lula, governador do estado Rafael Fonteles, o nosso querido deputado Firmino Paulo, nosso querido deputado Jadiel Fonteles, Alencar, e os demais, com certeza, deputados estaduais, federais, senadores, e a equipe do governo que faz parte para a gente estar indo atrás de todo o benefício para a nossa querida Lagoa do Barro. Isso pode ter certeza, vocês têm essa mulher amiga, essa mulher que vocês conhecem, que sempre estou ao lado a lado, todos os dias que vocês precisam, não meço o esforço durante o dia, a noite, finais de semana, qualquer momento, para mim é um prazer, é uma honra, poder estar ao lado de cada um, povo querido, nossa querida Lagoa do Barro. E diga a vocês, meus amigos, pode confiar, sou uma técnica de enfermagem, há 27 anos de serviço prestado, sou uma pessoa de 32 anos na vida pública, todos que passaram, os administradores aqui da nossa cidade, vocês sabem e conhecem, tem a compartilhar, tem, dar-se compartilhando, convivendo os momentos todos com ele. Então, quero agradecer a Deus e quero dizer a vocês, quero fazer um trabalho brilhante e atrás de emendas e atrás daquilo que hoje não foi possível o nosso, o gestor deixar no nosso município, pode ter certeza, vou estar empenhada dia após dia, trazendo o melhor para o nosso município.